Olá, tudo bem com você que acompanha clicktennisdemesa.com.br? Nós estamos com equipamentos de tênis de mesa incríveis e muitas novidades na loja da Click Tênis de Mesa. E essa daqui é uma novidade da TSP. A TSP, para você que não sabe, é uma marca japonesa fabulosa e incrível. Produz equipamentos com um nível altíssimo para o tênis de mesa profissional. Para aqueles jogadores que buscam um excelente nível, jogadores de nível mundial, de nível olímpico, utilizam equipamentos da TSP, o que é muito legal. E esse daqui é o Spin Pipes Blue da TSP. Uma borracha, pino curto, com tecnologias que nós não estamos acostumados a ver. Realmente é uma novidade, é algo que vem para agregar. É um equipamento fantástico, lançamento da TSP, que tem muita tecnologia e eu quero apresentar para vocês. O primeiro detalhe que todo mundo está observando nesses novos modelos da TSP, tem outras borrachas também que chegaram aqui na Click Tênis de Mesa, que é o Dynamic Tenson. O que significa uma borracha tensionada. E as pessoas ficam em dúvida, mas é uma borracha pino. Normalmente o pino você utiliza para defender, você utiliza para controle. Esse pino não, pessoal. E é isso que está chamando a atenção em vários mesatenistas profissionais do mundo. É uma borracha pino curto de ataque. Você consegue atacar, você não fica só na defesa, você não tem uma borracha que você apenas vai defender. No momento que a bola estiver boa, que você vê que dá para finalizar, você consegue utilizar essa borracha como se ela fosse uma borracha lisa, o que é muito legal e é por isso que ela faz tanto sucesso. Eu vou aproveitar para abrir essa embalagem para mostrar para você e depois eu quero que você veja por que ela tem essa capinha azul. Você vai entender qual é a surpresa dessa borracha e por que ela é tão linda. É muito sofisticada realmente. É para quem de fato sabe o que é um tênis de mesa, mesmo se você estiver começando, é uma borracha profissional que vai ajudar muito você a elevar o seu nível de jogo. Aqui na parte de baixo, a gente tem as informações aí, está vendo o ITTF. O ITTF é a Federação Internacional de Tênis de Mesa. Borrachas profissionais precisam ser homologadas pela ITTF. A partir desse momento, as borrachas ficam válidas a participarem de qualquer competição do mundo. Você pode jogar qualquer torneio de tênis de mesa do mundo com uma borracha homologada pela ITTF. Olimpíada, Campeonato Mundial, jogadores profissionais possuem borrachas homologadas dentro da regra, porque elas passam por diversos parâmetros de controle e por várias avaliações que a ITTF faz para poder tornar uma borracha homologada. Outro ponto muito legal nesse pino curto é que a parte de cima dele é bem grande. Então, na hora de você remover o efeito que o seu adversário coloca, é muito eficiente. Você consegue pegar a saque com efeito muito mais fácil, colocando a bola onde você realmente quer do outro lado da mesa. Você tem mais controle na jogada e, principalmente, conseguindo anular os efeitos que o seu adversário coloca na bola. É simplesmente sensacional. E na parte de cima, você está vendo que ele tem uns pequenos pininhos. Pessoal, isso daqui ajuda você a colocar o efeito na bola, quando você quer dar efeito. Esses pininhos que tem em cima, está vendo que não é reto em cima? Tem uns pininhos. Esse pininho faz você colocar o seu efeito na bola. Ajuda você a dar efeito. E ela é uma borracha tensionada, então você vai dar explosão com efeito. É uma borracha muito boa mesmo. Para você que quer um pino curto, para você que quer defender, mas na hora de atacar, você sabe que você tem um equipamento que vai te ajudar a atacar nos momentos que você precisa. Então, é muito legal para quem joga o tênis de mesa a nível profissional. E olha essa flexibilidade. Pessoal, isso aqui é realmente divino. É uma obra de arte, tecnologia muito boa de criação da TSP. É um produto japonês. Quando a gente fala de tênis de mesa em Japão, só vem coisa boa, porque japoneses são muito rigorosos na fabricação dos equipamentos. Então, é um item premium, é um item profissional de tênis de mesa, realmente para a alta escala do tênis de mesa. Para pessoas que buscam o que há de melhor no mundo do tênis de mesa. E agora, eu vou revelar o porquê da capinha azul. Porque esse nome, Blue, eu vou revelar para vocês, pessoal. Olha só que sensacional. Cara, essa esponja é muito bonita. Realmente, a TSP acertou em cheio. Os desenvolvedores acertaram em cheio quando colocaram essa cor na esponja. É esponja azul, uma esponja muito linda. É uma esponja que vai dar mais velocidade para a bola. Olha só a leveza, pessoal. Olha só como é flexível. Olha que incrível. É muita qualidade. É um brilho realmente sensacional. Uma esponja muito boa, leve. Vai deixar o seu equipamento leve para que você possa buscar o mais alto nível no tênis de mesa. Bom, se você já utiliza esse modelo, se você já fez a sua compra conosco, recebeu, já está treinando, deixe o seu comentário aí embaixo para as pessoas que estão em dúvidas comentarem e saberem mais sobre esse modelo de borracha. Vê a sua opinião, porque realmente é uma borracha sensacional. E você pode ajudar outras pessoas a tomarem uma decisão e obter um equipamento tão incrível como a Spinpipes Blue da TSP, que é uma borracha fantástica. O link para você poder fazer a compra, para você poder fazer o seu pedido, está aqui na descrição. É o primeiro link. Clica, acessa a nossa loja virtual, a clicktennesdemesa.com.br. Confere todas as informações. Sua compra super rápida, super segura, tá? O envio é feito para todo o Brasil. Então, independente do local do Brasil que você esteja, você pode estar fazendo o seu pedido, porque nós enviamos para todo o Brasil. É, de fato, um equipamento profissional de tênis de mesa voltado para quem busca o alto nível. Se você está começando agora, ou se você já joga há muito tempo, 10, 15 anos, é uma borracha que vai impressionar você, porque é isso que acontece com diversos jogadores em várias partes do mundo. Tá legal? O link está na descrição. Garanta já a sua. Se gostou, deixa o gostei. Se inscreve aqui no canal da Clicktennes de Mesa. Clica no sino para receber notificações sempre que sair vídeo novo aqui no canal da clicktennesdemesa.com.br. Recomenda para os seus amigos em suas redes sociais. Compartilha com todo mundo aí do Tênis de Mesa, porque as pessoas precisam saber dessa super novidade, um equipamento profissional de altíssima qualidade aí da TSP. Tenha um excelente dia. Confira os últimos vídeos que saíram aqui no canal, porque vai ter muito vídeo bom para você conseguir obter informações e escolher aí os seus equipamentos de tênis de mesa. Obrigado e até mais.